E aí E aí Ei, meus aninhos, aqui é o NELUS e meus amigos e meus vídeos E bom, galera, dessa vez eu trouxe no canal Um episódio da nossa TV Arc Mobile Dessa vez... Nossa, esse episódio vai ser muito louco Dessa vez, eu vou... Eu vou comprar A... Essa mesa aqui, ó Essa mesinha aqui, ó Essa incrível mesa aqui, ó Dungeon Itens Tech Saddle Dunbly, acho que é isso, né E olha aqui, ó A gente consegue essas celas Tech, mano Meu amigo Vamos comprar 150 Ambers Nossa, que dono coração Mas, meu amigo Do céu Conseguimos uma Cela Tech de Rex e uma Cela Tech de Musassauro Mano Olha, tem uma segunda Cela Tech aqui de Tapejar, mas eu não vou usar Eu vou Eu vou guardar ela Ok? Vou guardá-la E também de Mega World War 2, já tem E o negócio é esses dois aqui, ó De Rex E de Musassauro, mano Bom, eu vou Eu vou É... Eu vou ir lá agora Colocar Meus dinos Meu amigo Esse, né Nossa, eu sempre quis ter esse Essa... Essas celas, mano E agora Eu vou ter Todas As celas Tech, mano Bora ver como vai ficar Essas celas aqui Nos nossos dinos Galera Eu já tô aqui com o Rex E com o Musassauro ali no fundo E... Nossa, mano Eu vou ocupar aqui o Rex Primeiro Deixa eu ocupar aqui Tirar essa cela aqui Nossa, é agora, galera Olha Pra ver como é bem O nosso Rex Até eu melhorar aqui O gráfico, mano Bora ver aqui como é O nosso Rex Ó Vou colocar aqui Nosso Rex Sem armadura Sem nada E agora Vamos ver Nosso Rex Com armadura tech 3, 2, 1 E... Uau Caramba, mano Olha Essa cela Vou colocar até normal Aqui, mano Olha Como Esse Rex É Esse Rex Nossa Senhora, mano Nossa Você é muito bonito, mano Olha isso Que bonito Nossa Olha só Muito top Vamos usar ele aqui Rapidinho Olha isso, mano Até eu aproximar a câmera É muito bonito Pena que não Adiciona nenhum atributo Só é um pouco mais De defesa Mas Vamos só Testar aqui Uma mordida Esse para-sal Morre Ó, louco Até é forte Esse para-sal Mas olha só Que interessante, mano Olha Temos aqui O Megalodon tech E o Rex tech Olha que Bonito Agora Que é o mais Incrível Desses dois Um Mosasauro Primeiramente Eu vou Vim aqui Mostra para vocês Como é um Mosasauro Normalmente Sem Sem Sela Sem nada Vou mostrar para vocês Aqui Beleza Tem lá aqui perto Boa Mostra para vocês Como é um Mosasauro Sem Roupa Sem Sela Olha só Bem bonito Também Colocar aqui Ó Ó Muito bonito Agora Eu vou mostrar A sela Tech Vamos aqui Vamos lá Três Dois Um E Olha isso Caraca Meu Deus do céu Olha Essa Sela Mano É meio bugada É meio bugada É meio bugada Essa sela Vai Olha só Tá meio Dentro dele Mas tudo bem Olha aqui Ó Vamos ver Olha Assim fica Normal Olha como Tá Mano Peraí Eu vou Melhorar aqui O ângulo Olha isso Mano Que Absurdo Deixa eu diminuir Aqui um pouco A luminosidade Olha Olha que Absurdo Mano Olha Isso Que Incrível Mano Adicionando Até mais Alguns Dentes Mano Olha 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 Até me esqueci Mano Não me diz Daqui Mas Olha isso Muito Louco Muito Muito Acho que Acho que Eu vou morrer Ai Mas eu morri Mano Olha isso Mano Mas eu acho Que é isso Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha Nossa Olha Olha que bonito Vem Esse Esse Moza Saur Tec Muito Bonito Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Vamos chegar a 900 inscritos Valeu Falou E fui Tchau